Bande ao vivo! Bande ao vivo! Vejam só que festa de arromba No outro dia eu fui parar Presentes no local, rádio e a televisão Cinema, mil jornais, muita gente com fusão Quase não consigo na entrada chegar Pois a multidão estava de amagar Que onda, que festa de arromba Logo que cheguei notei Rony corte com o copo na mão Enquanto o primo Lóris bancava o anfitrião Apresentando a todo mundo o meio de pavão Bande ao vivo e desistia De arrancar o prato que do doce não saía Que onda, que festa de arromba Que onda, que festa de arromba É proibido fumar Diz o aviso que eu li É proibido fumar Pois o fogo pode pegar Mas não adianta o aviso Nem bombeiro pode apagar O beijo que eu dei nela assim Nem bombeiro pode apagar Garota pegou fogo em mim Sigo incendiando Tão contente e feliz Nunca acreditando No amigo que diz Que é proibido fumar E é proibido fumar Eu sou do tipo que não gosta de casamento Tudo que eu faço, eu falo leve e bom Eu pego meu carro e começo a rodar Eu tenho meu garoto e as ondas em cada lugar Me chamo, vou lá Me chamo, vou lá Eu sou um tal, 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 tal Eu rodo, rodo, rodo e nunca penso em parar Vejo um broto lindo, logo vou conquistar Todos os rapazes têm inveja de mim Eu não dou bola, eu sou mesmo assim Me chamo, vou lá Me chamo, vou lá Eu sou um tal, 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 tal Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia Pois há muito tempo um conserto ele pedia Como vou viver sem um cara pra correr Meu Cadillac, bim-bim Quero consertar meu Cadillac e bim-bim Com muita paciência o rapaz me ofereceu Um carro todo velho que por lá apareceu Enquanto Cadillac consertava, eu usava o Cadillac e bim-bim Quero buzinar o Kalian Beck Saí da oficina um pouquinho desolado Confesso que estava até um pouco envergonhado Olhando lá com cara de malvado Kalian Beck, buzinei assim o Kalian Beck E logo uma garota fez sinal para eu parar E no meu Kalian Beck fez questão de passear Não sei o que pensei, mas eu não acreditei O Kalian Beck, buzinei assim o Kalian Beck O broto quis andar no Kalian Beck E muitos outros brotos que encontrei Pelo caminho falavam que estouro, que beleza de carrinho E fui me acostumando e do caralho Fui gostando do Kalian Beck, buzinei Quero conservar o Kalian Beck, buzinei Mas o pé de lado finalmente ficou pronto Lavado, bem pintado, consertado, um encanto O meu coração Na hora exata De trocar O meu coração O meu coração O meu coração Legenda Adriana Zanotto